Eu tô indo agora pra igreja e vocês vão ver o resto tudo lá, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vlog Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. Amém. Eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu e a minha vida a sua. Ellen Newton, usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu e a minha vida a sua. Eu acredito, Deus eterno, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor este casal, Pai, esta aliança que foi colocada nos dedos de ambos, a tua bênção agora seja derramada, Senhor, sobre a vida deste casal, em nome de Jesus Cristo, e que a tua proteção esteja sobre a vida deles agora. Que a bênção do Senhor e a tua presença seja real, Senhor, na vida deste casal. Eu abençoo com a tua bênção, no nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Gente, então agora eu tô aqui comendo um pouquinho, né? Porque eu também sou feio de Deus E tá todo mundo na mesa comendo aqui Tem três gastos tempinhos Graças a Deus, eu tô casadíssima agora Olha que tensão Glória a Deus, eu tô muito feliz mesmo Grata a Deus por tudo, né? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui Não teria conseguido Mas com oração tudo se resolve Se não fosse Deus, eu não estaria aqui Eu tô embaixo de vlog da Márcia Porque ela tá na correria Ela não tá nem lembrando de gravar Porque é muita coisa, gente Eu já fui em casa, troquei de roupa, tá? Ela também trocou de roupa, tirou o vestido já E vou mostrar pra vocês um pouquinho Como tá aqui no final da festa Tudo ajudando a arrumar, tá bom? Vamos organizar Gente, o pessoal que tá tudo aqui ajudando A tirar as coisas, tá? A gente já tirou todos os negócios da cadeira Aqueles panos Tá uma sujeira Mas acho que não vai conseguir lavar hoje Porque não tem água da rua Deixa eu mostrar a mesa pra vocês verem como é que tá Aqui tá faltando a Márcia ainda Gente, ó Aqui é o bolo, tá? Não mexeu nesse bolo Porque o outro deu Aí a gente pegou as vasilhas lá em casa Grande pra Márcia colocar os pedaços, ó Pra levar e dirigir pra quem ela quiser, tá vendo? Aqui tá assim Olha a Márcia lá com o meu vestido Ela nem sabe o que eu tô gravando Eu peguei o celular dela e falei Oxi, vou ajudar ela, coitada Porque é muita coisa, gente Não tem correria Aqui na cozinha tá assim Deixa eu mostrar pra vocês Tanto de coisa que sobrou Gente, olha o tanto de coisa que sobrou ainda Foi uma festa bem Bastante fartura, graças a Deus, ó Obrigada Aí, ó Aqui elas separaram pra Márcia levar pra casa dela Bastante coisa, tá vendo? Então é isso, gente, ó Aí tá assim E é isso, a Márcia vai A gente vai terminar aqui Ela vai pra casa descansar Tomar um banho e descansar, né? Que ela tá super cansada, coitada Mas é isso Deixa eu mandar ela dar um oi Que ela nem sabe o que eu tô gravando Dá um oizinho aqui de festa Oi, gente Fica lá de festa da limpeza Levanta pra aí, ó Fica lá do lado Não entendo? Não entendo? Eu vou ter reatado E a gata porra Tá boa Agora vai ser difícil Agora a gata Né? Essa cebola é enorme Tá mal pesada E aí agora vai ter que cortar, gente Já até gosto de tirar essas flores, ó Que lindo Meu, não Vou tirar uma foto, peraí Tá muito lindo Então, gente Tira as flores Primeiro Pra decocar Uma de verdade Essas flores Tira de mentira Eu vou tirar essa mesa Dando, eu vou tirar o papete Que as filhas me falem Ah, sim Eu vou montar em cima de Alô, como é que eu vou? Eu quero ver a moto Ali, é geralmente? Sim Pode ser Eu vou lá Menina, fez a mão de bolo, hein? Eu quero Peraí, é A moto, a tia velha Eu não caí Peraí, porque eu não Fui se que era Não foi já Fui Peraí, porque eu não Fui se que era Era de Era de Era de brinquedo Só vai enfeitar o bolo Tira a mão de bolo Bom dia, gente Continuando o vlog pra vocês Ontem vocês viram aí Mais ou menos Como foi a festa, né? E aí eu não filmei Nem a cozinha Na hora dos comos e bebes Que eu acabei me esquecendo Muita coisa, né? Fui tirar foto com todo mundo E aí acabei não filmando mais nada Mas olha só Agora sim, estou casada Olha a minha aliança Da hora E agora a gente foi Levantei já as coisas dentro Fiz um café ali Sobrou muito salgado Eu dei pra várias pessoas levar Porque Afinal ia ir perder, né? Ficou esses aqui Pão de queijo A gente comeu Tava assim, ó A gente comeu Ontem de noite um pouco Quando chegou em casa Aqui embaixo Tem também Essa vasilha aqui De bolo Que sobrou bolo Baixante bolo Esse foi o bolo da mesa Aqui eu guardei Bolo da cozinha Que é o de corte Olha só Tá vendo? E sobrou Ali é uma caixa de doce Que eu ganhei Peraí que eu vou mostrar pra vocês Aqui é uma vasilha Cheia de bolo também Sobrou coisa demais, gente Nossa, sobrou esse tanto de refrigerante, ó Tá vendo? Várias garrafas Eu dei bastante refrigerante pro bolo também Levar inteiro, né? Sobrou essa vasilha cheinha de doces, ó Tá vendo? Sobrou muito doce Esses aqui são os que eu trouxe pra casa Porque levaram muito doce Graças a Deus que teve Pra comer, sobrar e levar, né? E eu ganhei essa caixa de docinho aqui, ó De Nandália Que arrumou minha festa Vou mostrar pra vocês Ela fez essa caixa aqui bem fofa Pra me levar na viagem da Lua de Mel, né? Olha que laço lindo Ela fez com todo carinho Tá bom? Ela trabalha com doces e festas Ela organiza festas E ela faz doces Então aqui tá os doces que ela faz, ó Vão lá no Instagram dela, viu, gente? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo Vão lá curtir o Instagram dela Pra você que mora em Tajibá Ou região Vai poder encomendar os docinhos que ela faz Maravilhoso Cada doce lindo, ó Aqui vocês não vão ter como ver direito Porque tá embaladinho pra viagem Eu não vou poder mostrar direitinho Mas é muito gostoso os doces dela, tá bom? E ainda tem essa bandeja aqui de salgado, gente Tá vendo? Cheinha que sobrou também Bom, gente, então foi assim Uma festa maravilhosa Tudo perfeito Saiu tudo como eu planejava E agora tô tomando meu cafezinho da manhã Que daqui a pouco eu vou começar A limpar minha casa aqui, né? Pra mais tarde começar a arrumar As bolsas da viagem Que eu vou viajar amanhã Minha cunhada tá aqui Ela veio Só veio ela da família do meu esposo, na verdade Veio ela e a filha dela Depois eu mostro ela pra vocês, tá bom? E aí eu vou voltar com ela pra Ituberá Tô bem rouca, viu? Que é a cidade que ela mora, né? Também é Praiana Um dia eu vou lá nessa cidade Pra de lá ir pra praia E mostrar pra vocês lá Praia de Ituberá Como é o nome da Praia de Ituberá, minha Deus? Pra que, gente? Então agora eu vou tomar meu cafezinho Pra começar a fazer a limpeza aqui de casa Um pouquinho mais tarde Vou arrumar minhas bolsas pra viagem, tá bom? Gente, agora é um pouco mais tarde, tá bom? E eu já lavei alguns panos aqui Que é das cadeiras que a gente forrou lá na igreja, tá vendo? Tô lavando devagarinho Que tem bastante Uma sacola enorme, né? Hoje veio a linha Adrine Lara Me ajudar a limpar aqui A minha cunhada me ajudou a limpar A Dani me ajudou a limpar Fez comida Olha só o sacão de coisa Que eu tenho pra lavar aqui ainda Na mata Tá vendo que essas sainhas aqui, ó? Que a gente forrou as cadeiras Então tá batendo ali na mata E tô estendendo Que amanhã eu vou viajar Tenho que deixar adiantado algumas coisas Então a gente limpou a casa todinha Lavei aqui o banheiro Tá tudo limpinho, graças a Deus, ó Tá tudo limpinho por aqui Lavei o banheiro pra sair Viajar, deixar o banheiro limpinho, né? Porque ninguém merece sair Deixar a carteira super bacoçada Odeio E aí a minha cunhada Ela vai nos prados do almoço Ali é um dos presentinhos que eu ganhei E a gente já não vai ficar mostrando presente, tá bom? Porque eu acho muito pessoal Minha cunhada tá aqui Ela não apareceu ainda Porque ela é vergonhosa Mas ela vai aparecer agora Dá oi, Nilda, aqui no canal Olá, tudo bom? Ó, gente, diga aí se ela não parece com a Lenita Todo mundo tava comentando aqui Que ela parece com a Lenita, viu? Parece mesmo É um pouquinho Meu eu e minha filha Isso aí O marido dela não pode vir, né? Uhum E aí ficou lá E eu vou pra casa dela amanhã Lá vocês conhecem ele, né, Nilda? É, verdade Da Maré e da Praia lá Da hora Muito legal Um lugar bem alto O Dani tá aqui Passando as fotos pra mim, né, Nilda? Oi, pessoal É, gente O casamento E os vídeos também Tá chique demais Vou finalizar o vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, coloca o like Se inscreve no canal Deixa seu link no comentário Que assim que eu puder Eu vou estar lendo, com certeza Um grande beijo E até o próximo vlog Que é o vlog da viagem, né, gente? Coloca o like! Tchau 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 Tchau